Leite, terra e queijo Hoje eu aplico um beijo em minha cara metade Abraçando de verdade, sinto ela me abraçando Levo a vida traquejando amor e felicidade Sem esquecer meu passado, vou cuidando do presente Do que fiz antigamente, vou permanecer lembrado Da minha luta de gado no começo da idade Eu resido na cidade, mas do cinto estou lembrando Levo a vida traquejando amor e felicidade Minha matéria nasceu no nordeste brasileiro Foi a vida de vaqueiro que tantas glórias me deu Se a vida me prendeu, dominei a autoridade Já estraçalhei a grade e as algemas estão quebrando Levo a vida traquejando amor e felicidade Nunca disse pra ninguém que esqueci do sertão Guardei no meu coração e por isso me sinto bem Num veículo eu ando sem, dobrando a velocidade Mas eu só mato a saudade num cavalo chuteando Levo a vida traquejando amor e felicidade Pra tudo tenho atitude Seja lá onde for felicidade Seja lá onde for felicidade Felicidade e amor, trazendo a minha sabude Já falei pra juventude, tô sentindo a alta idade Disse para a lucidade que a velhice está chegando Levo a vida traquejando amor e felicidade Da cidade para a roça Da cidade para a roça vou continuar lembrando Onde Cristinha boiando, mudando o murro em carroça Acha a vida muito grossa da zoada na cidade Que eu nunca tive vontade de ouvir guarda pitando Levo a vida traquejando amor e felicidade Sei que eu vivi correndo atrás de vaca e de touro Olhando pra ter petouro e o jipão com remendo No presente eu estou tendo meus filhos e na faculdade Mulher na maternidade e eu androguendo esperando Levo a vida traquejando amor e felicidade Abraus, abraus pra Zé Viola e João Lourenço Muito bem Difícil conciliar com tantos pedidos e ainda lembrando das canções Então como a gente Zé Viola Tem uma turma que sai antes das 11 e a gente hoje vai até 11 e meia Então pra quem vai sair um pouquinho antes Teremos duas canções com Zé Viola e duas canções com João Lourenço Tá certo? Saudade dos meus pais e mulher completa pedindo pra você E no caso de Zé Viola, saudade de ti e a manicure as mais pequenas Tá certo? Pode ser, Zé Viola? Pode começar com a... A manicure Vamo lá A implicit a Zé Viola A 만za emonia Aplausos 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 Obrigado.